Então vamos retornar a ordem original de deliberação, os itens remanescentes. Então passo a chamar o item de número 8, que são os processos 48.500.0054.76.2016.06 e 48.500.00.84.9.2017.25, que tratam da proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à 4ª Revisão Antares Fora Periódica da Usina Hidroelétrica Nova Palma Alimitada, Unipal, a vigorar a partir de 22 de maio de 2017 e da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, DECFEC, para 2018 a 2021. Relator, diretor André Pepton da Nóbrega. Então, de acordo com o contrato de concessão de distribuição 107 de 2014, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da hidroelétrica Nova Palma, a UEPAL, a 4ª Revisão Tarifária Periódica da Concessionária deve ocorrer dia 22 de maio de 2017. O Decreto 8.461 de 2015 regulamenta a prorrogação das concessões de distribuição após a Lei nº 12.783 autorizar a prorrogação dos contratos. A NEL instaurou a audiência pública 38 de 2015 para acolher subsídios e informações para a proposição do termo aditivo a este contrato de concessão. E como resultado dessa audiência pública, a minuta do novo termo aditivo do contrato foi aprovada pelo despacho 3.540 de 2015, consolidando as diretrizes do decreto. Em dezembro de 2015, em processo conduzido pelo Ministério de Minas e Energia, foi assinado o termo que prorrogou a concessão da UEPAL por 30 anos. As metodologias que são aplicáveis ao 4º ciclo de revisão tarifária estão contidas nos módulos 2 e 7 do PRORET e que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. E as técnicas aplicadas contemplam a regulamentação dos procedimentos tarifários a serem adotados para as distribuidoras de energia elétrica que tiveram o contrato de concessão prorrogados. A SRD, por meio da nota técnica 22 de 2017, fez análise da qualidade e propôs os limites dos indicadores DEC e FEC, que vai balizar a Nova Palma de 2018 a 2022. A SRD apresentou o cálculo das perdas técnicas pelo Memorando 32 de 2017 e a SFF, pelo Memorando 50, de 3 de fevereiro de 2017, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 44, de 10 de março de 2017, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão tarifária da UEPAL. É o relatório, a procuradoria já se manifestou. Então vamos aqui à fundamentação. Então o efeito médio por nível de tensão para o processo da Nova Palma, que será submetido à audiência pública, é uma redução tarifária de menos 9,09%, composta da seguinte forma, uma redução de 9,06% na baixa tensão e uma redução de 9,23% na alta tensão. E o impacto a ser percebido pelos consumidores depende do grupo e da modalidade tarifária que cada um pertence. Então a diferença entre os efeitos do grupo A, alta tensão e baixa tensão, tem relação com os itens de custos que estão sofrendo alterações. E o principal efeito se deve à nova alocação de custos da parcela B entre os subgrupos tarifários, em razão do recálculo da estrutura tarifária, da estrutura vertical. E a nota técnica da estrutura tarifária faz esse detalhamento. Bom, sobre o reposicionamento tarifário, passo aqui para a tabela 2. A gente vê que a parcela A, a proposta é uma redução de 6,60% e a parcela B, um aumento de 3,05%. O que faz o... Depois a gente vai se operar os efeitos dos financeiros. Mas bom, na parcela A, a gente tem o custo de energia, uma redução de 5%. Custo de transmissão, um aumento de 0,98% e encargos setoriais, uma redução de 2,55%. Aqui, como a concessionária é suprida, logo não se opera aquela questão do encargo de energia reserva de Itaipu. Então, aquela questão de Itaipu não tem efeito aqui na concessionária. Perdão, Itaipu não, de Angra 3. Estou lendo que Itaipu é a questão da energia de reserva de Angra 3, não tem efeito aqui nesse processo tarifário. E aqui a parcela B, a redução é um aumento de 3,05%. Então, considerando a variação tarifária do reajuste econômico, é uma redução de 3,55%. Aí vem operar os efeitos financeiros. Então, o efeito do componente financeiro está sendo retirado 0,91% nesse processo atual e do processo passado cai 4,64%, o que conduz ao efeito médio de 9,09%. Então, sobre a parcela A, nós temos que, independente da vontade da gestão da distribuidora, a parcela A compreende os custos relacionados a encargo, definido em legislação específica, atividade de transmissão e a de geração. E na parcela A, sobressaiu a redução dos custos em cargos setoriais com a redução significativa de 2,55%. E desses encargos, destaca-se a cota da CDE-Uso, paga por todos os agentes que atendem consumidores finais, cativos e livres no subsistema interligado nacional. E a nova cota definida para a UEPAL teve uma redução de 2,32% em relação à passada. E também sobressaiu o aumento do custo de transmissão, que impactou positivamente a revisão tarifária em 0,98%. O aumento percebido decorre da previsão do aumento de custo de distribuição da RGE-SU, que é a supridora da UEPAL, que será impactado pela incorporação da receita anual permitida rápidas transmissoras e remuneração dos ativos da RBS-E, existentes em 2000 e que não foram indenizados à época da publicação da medida provisória 579. Então, assim, após a conclusão da audiência pública, que propôs tratamento regulatório para a valoração desses ativos, em atendimento à portaria 120 do Ministério, observa-se que o aumento expressivo no custo de rede básica do transporte Itaipu em cargo de conexão em relação às tarifas homologadas no ciclo 16-17. Ressalta-se ainda o impacto do custo com a compra de energia, uma redução de 5%. Então, o resultado decorre da aquisição de novos contratos, aqui um bilateral, o de Itaipu e a de Anga, que substituirão o atual contrato de suprimento a partir de agosto de 17 com preços inferiores a este. Então, a tabela 3 apresenta a variação da compra de energia entre o reajuste de 16 e o atual. Então, esses contratos que estão entrando no EPAL, que foi citado, é um bilateral Itaipu e Anga, vão substituir o atual contrato de suprimento da atual supridora da empresa, que é a RGE-SU. Então, como aquela questão de Anga foi relativa a 16, os contratos estão sendo substituídos em 17, ela não se opera aqui no caso da UEPAL. Então, a gente observa uma redução significativa do mix, passa de R$ 236 para R$ 216. O anterior era tudo bilateral com a RGE-SU, e agora nós temos bilateral com a RGE-SU, temos Angra e temos Itaipu. E quanto às receitas irrecuperáveis, houve uma redução de 31,5% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas, com impacto de menos 0,03% na atual revisão. E esse resultado proveio principalmente da mudança referente à forma de aplicação do percentual regulatório de receitas irrecuperáveis, conforme a argumentação dos procedimentos tarifários. E o percentual regulatório incide sobre a totalidade da receita requerida adicionada dos componentes financeiros e receita de bandeiras, e é redefinida a cada processo tarifário. No regulamento anterior, a parcela da receita referente aos encargos setoriais recebia tratamento diferenciado, tendo como base o desempenho real dessas empresas. Entendeu-se, contudo, que a adequação imposta pelo novo aditivo contratual suscitou aprimoramentos metodológicos com relação a esse ponto e foi eliminado o tratamento em separado para determinados itens da receita. Então, no caso da UEPAL, essa mudança levou à redução dos valores de receita irrecuperáveis a serem considerados comparativamente com os valores hoje contidos na tarifa. Com relação às perdas, a abordagem adotada para a definição das perdas não técnica é a da comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis e o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido pela regra pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançados pela distribuidora. E o ponto de chegada à trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores. Então, no caso da UEPAL, propõe que seja adotada como ponto de partida a exigência máxima para as perdas de pequeno porte no valor de 2,50% sobre o mercado de baixa tensão médio pois sua média histórica é de 3,53%, ou seja, superior ao máximo exigido. E quando ajustado para o valor faturado resulta em 0,86%. No que se refere à meta para o final do ciclo propõe-se o mesmo percentual, 0,86% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão pois mesmo havendo benchmark não existe exigência de redução do ponto de partida. E quanto à perda técnica essas foram calculadas considerando-se as características do sistema de distribuição da concessionária como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores e o referencial de perdas técnicas é calculado como percentual de energia injetada. e o valor de perdas técnicas calculado segundo o módulo 7 do PRODIST foi informado pela SRD por meio do memorando 61 e o valor atribuído foi 10,81% sobre a energia injetada. Aqui a gente encerra a análise da parcela A e no que diz respeito à parcela B na revisão tarifária o crescimento da parcela B da concessionária foi de 22,5% desde a última revisão tarifária em decorrência da atualização dessa parcela de custos nos reajustes pelo GPM descontado o fator X e do crescimento acumulado de mercado desde a última revisão. Então a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre concessionários para definição do nível desses custos que serão reconhecidos na tarifa e a partir dessa análise é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve para parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. Então no caso da UEMPAL a cobertura de custo operacional presente na tarifa é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação e como resultado foi estabelecido então a trajetória de redução desses custos ao longo do ciclo para que ao final os custos operacionais regulatórios alcançassem o limite inferior do intervalo. Uma vez que a aplicação direta da metodologia resultou na trajetória de 7,28% ao ano foi necessário ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite anual de mais ou menos 5%. Enquanto a comparação que é realizada com os custos reais da concessionária a aplicação da metodologia resultou na relação inferior a 110,7% e desse modo não foi necessário recalcular a meta de custos para compartilhar com o consumidor. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração de capital e pela cota de reintegração e a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária a segunda considera a depreciação e a amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviço ao longo da vida útil. A respeito da remuneração de capital houve aumento de 46,5% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que representa impacto na tarifa de 1,77%. A situação adveio da majoração da base líquida em 52,7% desde o terceiro ciclo de revisão e o aumento ao óculos regulatório que passou de 7,50% para 8,09% e do início da remuneração sobre investimentos realizados com recursos de obrigações especiais também contribuíram para o aumento observado na remuneração do capital. Referentemente à cota de reintegração regulatória houve aumento de 9% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que impactou em 0,23% o resultado final e a situação proveio de aumento de 32,6% da base bruta. Sobre os componentes financeiros a tabela 4 apresenta esses componentes e alguns financeiros considerados na atual etapa de abertura de audiência pública em especial de CVA e processamento foram informados pela concessionária e somente serão validados com o término da audiência pública. E o componente financeiro mais expressivo considerado nessa proposta foram aqueles calculados pela distribuidora é o financeiro da neutralidade ao parcelar a transporte que o efeito foi de 1,81% e sobre o cálculo financeiro da neutralidade de encargo que foi estendido para toda a parcelar conforme a regulamentação dos procedimentos salifários a serem adotados para as distribuidoras de energia que tiveram contratos de concessão prorrogados conforme o decreto 8461 de 2015 dessa forma a neutralidade da parcelar passou a ser calculada pela variação do mercado no período de referência consideradas as diferenças mensais entre os valores faturados para cada item parcelar e os repetitivos valores contemplados no processo tarifário anterior o fator X que nós definimos agora no processo de revisão tarifária então o componente PD que é objetivo estimar os ganhos de potencial de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor e está se estabelecendo para o EPA 1,62% esse valor é definido atualmente sendo fixado também nos reajustes outro integrante do fator X é o componente Q fixado os reajustes subsequentes assim inicialmente incentivar as distribuidoras a investir na prestação da qualidade e o componente T que tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custo operacional regulatório então a gente está estabelecendo menos 2,98% desse modo o fator X vai ser considerado na UEPA até a próxima revisão tarifária será de menos 2,98% que deverá ainda ser somado ao componente Q e ao componente PD definidos em cada processo de reajuste e a fim de melhor visualizar então a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora com os 100 tributos a gente apresenta o gráfico 2 e 3 eu chamo a atenção para o gráfico 3 onde a atividade de distribuição representa 21,8% a energia 34,9% aquisição de energia transmissão 7,9% encargo 9,1% e os tributos 26,3% na área da UEPA e o gráfico 4 ilustra a evolução da tarifa do B1 residencial então a gente tem os indicadores inflacionários IGPM IPCA de 2009 até 2017 e a tarifa da UEPAL tarifa da UEPAL que vem reduzindo então em 2015 foi 589 em 2016 583 e agora para o B1 residencial 534 é o que se propõe e sobre os indicadores DEC e FEC eu chamo a atenção para o gráfico 5 que está abaixo do parágrafo 53 onde a a gente já observa que trabalha-se com valores com valores bem baixos então está sendo proposto para a audiência pública um DEC duração de interrupção fixo de 15 horas ano e um FEC de 11 interrupções ao longo do ano chegando em 22 com 10 interrupções então ele vai flat 2018, 2019 2021 e 2022 para 10 interrupções e vai ser um desafio para a empresa que ela a empresa transgrediu o DEC em 2012 2014 e 2016 então 2016 identificou-se um DEC de 18 horas agora eu tenho conhecimento que provavelmente essas 18 horas em grande medida foi afetada pela alimentação externa ao EPAL não foi o EPAL que deu causa foi a sua supridora a linha da RGE eles tem um problema sério no transformador a empresa vem alertando a NEO vem alertando a SRD então são causas externas que interrompem o suprimento agora como nós todos sabemos da regra a regra visa observar o consumidor o consumidor ficou sem energia e ressacido para o consumidor não interessa se foi a transmissora ou se foi a distribuidora que deu causa então aqui é algo que merece um olhar diferenciado que a gente observa que esse efeito externo vem sendo danoso para o EPAL então a gente vê que em 2012 19 horas 2014 18 horas e 16 volta-se às 18 horas depois eu vou quando for fazer análise com o termo da audiência pública ou até para a audiência que vamos promover lá em Nova Palma era bom abrir falar para a SRD abrir esse deck para mostrar o que é de responsabilidade da distribuidora e o que é responsabilidade da transmissora para a gente ter a real dimensão da qualidade do serviço eu estou sem os números aqui agora mas falo com segurança em grande medida essa transgressão se dá por efeito externo ao da distribuidora bom esses seriam os principais pontos e pelas transgressões que ocorreram isso implica em compensação e a como a concessionária é pequena os números se comparado com o que nós apreciamos hoje da Light são bem inferiores ou seja a compensação em 2015 foi de 15.800 reais compensação em 2012 foi de 61.660 reais bom senhores diretores de antisposto do que consta no processo 48500-00-3168-2013-95 e 48500-008-49-2017-25 voto pela instalação de audiência pública entre 17 de março e 17 de abril com reunião presencial em fase de sinal de solturno semana que vem dia 23 de março visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da quarta revisão tarifária da UEMPAL e definição dos seus limites de DEC-FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora no horizonte 2018 e 2022 é o voto em discussão é que de fato chama atenção essa questão do DEC-FEC apurado que é um ponto fora da curva para empresa de pequeno porte via de regra essas empresas entregam a qualidade dentro do contratado e aqui realmente dá para ver no gráfico do item 53 que houve um comportamento muito nervoso digamos assim do DEC uma oscilação muito grande nesse horizonte das barras azuis e 2016 na contramão do que tem ocorrido com grande parte das empresas de uma melhora tanto do DEC como do FEC no caso dela foi uma piora que está transgredindo tanto o DEC como já começou a transgredir o FEC então ainda que seja por essa causa externa realmente aqui é um ponto que merece essa atenção que o relator já mencionou em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública período entre 17 de março e 17 de abril de 2017 com reunião presencial em Faxinal do Saturno Rio Grande do Sul em 23 de março de 2017 visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da quarta visão tarifária da UEMPAL e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora para o período de 2018 a 2022 próximo item